Olá a todos, meu nome é Samuel da Silva, sou professor e pesquisador da Universidade Estadual Paulista no Campo de Guerra Sorteira, responsável pela disciplina de estática do curso de engenharia mecânica e vou fazer hoje um exercício que é simples de cálculo de zonas e equações de equilíbrio mas ele é bem ilustrativo, tanto para utilizar as equações, quanto calcular a somatória de força, somatória de momentos e uma aplicação prática também bem interessante, que dá para a gente brincar com muita coisa eu tenho um desenho esquemático da brincadeira que a gente vai fazer no fundo é um carrinho, eu tenho um carro, eu tenho um pneu frontal e um conjunto de pneus traseiros e eu tenho um centro de gravidade, onde está concentrada toda a massa, o peso do carro está concentrado nesse centro de gravidade o peso do carro é conhecido, o que eu estou interessado aqui é em calcular quais as reações em cada um dos pneus frontais e os pneus traseiros em função do peso do carro tem uma questão interessante aqui também, que eu tenho uma geometria, que é a distância entre os pneus que eu coloquei de referência um valor L, pode ser qualquer valor, eu vou colocar como L aqui e eu sei que eu tenho 30% 0,3L do pneu frontal até o centro de gravidade e 70%, ou 0,7, desse comprimento L, que é do centro de gravidade até o pneu traseiro para resolver esse exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um diagrama de corpo livre então eu vou desenhar aqui um diagrama de corpo livre, no fundo o que eu vou fazer é desenhar o contorno do veículo tem as dimensões todas conhecidas, e nesse veículo eu vou colocar todos os esforços então eu tenho aqui o G, que é o centro de gravidade eu tenho três esforços aqui, eu tenho um esforço conhecido, que é a força peso, W eu tenho também uma força de reação no pneu frontal e uma força de reação no pneu traseiro na verdade, isso aqui são duas forças no pneu frontal, porque eu tenho duas forças eu tenho dois pneus na frente e dois pneus atrás então eu tenho esse F e esse T aqui nas respectivas distâncias é importante lembrar que eu coloquei um sistema de referência para facilitar o cálculo da gente tanto na somatória de força como na somatória de momentos então eu coloquei aqui uma origem do pneu frontal como um sistema de referência que eu mostro a uma origem e eu tenho esse eixo X e esse eixo Y lembrando que aqui eu também tenho os vetores unitários normais eu tenho aqui um vetor I um vetor J aqui para escrever essas referências então eu posso colocar aqui quem são essas forças quem são esses esforços então eu sei que a força frontal do ponto de vista vetorial é duas vezes o valor do F na direção J, que é positivo a força no pneu traseiro do ponto de vista vetorial é duas vezes essa força T também J, que é para cima, no eixo Y sendo que o valor de F e o valor de T eu não conheço, é o que a gente quer calcular no exercício a gente quer calcular qual a reação do pneu frontal e qual a reação em cada um dos pneus traseiros tenho também o W esse peso do carro é um menos W na direção J o W, que é o peso do carro é conhecido eu sei quem é esse valor eu sei qual é essa carga que representa o peso do carro é importante a gente ver também que eu tenho o respectivo vetor posição de cada uma dessas forças também ok então, sabendo quem são as reações eu posso partir para escrever as equações de equilíbrio então eu vou escrever as equações de equilíbrio aqui então as minhas equações as minhas equações de equilíbrio são somatória de forças em Y tem que ser zero quem eu tenho em Y imagino aqui eu tenho um balanço das forças dos dois pneus frontais mais dos dois pneus traseiros igual ao peso do carro e eu tenho aqui somatória de momentos e aí eu posso fazer a somatória de momentos tanto tomando como referência o pneu frontal o CG ou o pneu traseiro eu vou então colocar como referência aqui o pneu frontal então somatória de momentos do pneu frontal sendo zero e tomando como referência no sentido anti-horário positivo por quê? porque eu vou usar a regra da mão direita aqui X, Y, Z saindo da lousa Z saindo da lousa é igual ao momento positivo então tudo que está girando no sentido anti-horário é positivo com isso eu tiro que menos W03L ou seja menos W03L é negativo porque está no sentido horário mas eu tenho T multiplicado pelo braço que é 030L mais 07L que é L então eu tenho T L e tem que ser 2 por quê? porque eu tenho 2 pneus traseiros então esse momento é contado 2 vezes isso é igual a 0 note que eu tenho aqui duas equações para duas incógnitas que são aqui a força no pneu frontal e a força no pneu traseiro isso aqui eu posso resolver por substituição apenas para a gente para a gente treinar para a gente ver como isso funciona eu vou montar um sistema linear para a gente ver como que fica essas equações de equilíbrio então montando um sistema linear eu tenho uma matriz que eu vou escrever aqui multiplicado pela força no pneu frontal cada pneu frontal e a força em cada pneu traseiro igual a carga aplicada da primeira equação dessa equação aqui eu tenho na primeira linha dessa matriz 2,2 então 2F mais 2T igual a W e da segunda equação eu tenho aqui 0,2T igual 0,3W lembrando que o L aqui eu posso cortar na segunda equação aqui o L aqui eu posso cortar eu posso dividir por L dos dois lados e cortar então aqui eu tenho duas equações de equilíbrio resolvendo esse sistema linear bem simples de resolver eu encontro a força no pneu frontal e a força no pneu traseiro e dá para a gente perceber o seguinte que a força no pneu em cada pneu traseiro é 0,15 de W e a força em cada pneu frontal é 0,35 de W ou seja 70% da força peso 70% da força peso está nos pneus frontais e 15% da força peso está em cada um dos pneus traseiros esse exercício é interessante porque mostra como se dá as reações em cada pneu em função da distribuição de massa do carro por exemplo você poderia tentar fazer esse exercício e eu te indico a fazer isso com outras geometrias ou mesmo substituir por valores numéricos você pode fazer uma tabelinha lá num programa como o Excel ou um programa via LibreOffice alguma coisa para ver como que isso varia por exemplo se você imaginar outro carro por exemplo um carro que um carro que eu sou suspeito que eu gosto muito é o Fusca então se eu imaginar aqui um Fusquinha eu não sei desenhar bem um Fusquinha mas vamos imaginar que isso aqui é o Fusquinha já é o contrário como o Fusquinha tem um motor traseiro o motor está aqui quase bem em cima do pneu traseiro é óbvio que as reações que o Fusquinha vão ter nos pneus traseiros vão ser muito maiores do que nos pneus dianteiros uma das razões que de tempos em tempos é recomendado você fazer um rodizo você trocar esses pneus para garantir um desgaste uniforme desses pneus aqui obviamente tem outros esforços agindo nos pneus também em função do atrito em função do movimento que não cabe a gente estudar nesse curso nesse curso é uma situação bem particular só de calcular as reações mesmo em função do peso do carro mas é um exemplo bem interessante e bem ilustrativo de utilizar as equações de equilíbrio espero que vocês tenham entendido se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta é só entrar em contato ou fazer um comentário no vídeo obrigado obrigado